Música Salve salve família, e é me aqui na área Hoje trazendo pra vocês aí, é uma gameplay e replay Foi uma partida aí bem da hora na live, os caras viram bastante com o finalzinho dela Como vocês puderam ver aí no vídeo o que aconteceu Na live foi até mais engraçado, porque eu tava lendo os comentários e tava rachando de rir E rapaziada, eu tô fazendo bastante live aí rapaziada Cola vocês aí que não tão ligados ou vocês que não sabiam É... tá sendo bem da hora, bem engraçado, eu tô gostando É... interagir com o público aí, é sempre engraçado, sempre da hora, divertido E aqui mano, como vocês puderam ver, eu já fui tomando um invade ali de 3 players do time inimigo E rapidamente eu tomei uma decisão É... tinha acontecido na partida anterior de Nacrof Os caras me invadiram, meu blue também Nacrof não pode ficar sem blue E rapidamente eu tomei a decisão de invadir o blue do inimigo E... ali como vocês podem ver, os 4 players estão na minha jungle E rapidamente eu falei, pô, eu não posso ficar sem blue que eu sou um Wukong Eu já falei, se os caras tão metendo um Rio de Janeiro em mim, vou meter um Rio de Janeiro neles E poucas ideias E logo em seguida, eu fui pra jungle do Malok ali, como vocês puderam ver O cara deu uma trollada aí, Malok e jungle, nada a ver né rapaziadinho E eu já fui logo metendo um Rio de Janeiro na jungle dele também E lá como vocês puderam ver, ele roubou só o meu blue E não roubou mais nada O que é que eu fiz rapaziada? Peguei o blue dele, peguei um pequenininho Voltei pra minha jungle E logo em seguida eu vou fazer a rotação oposta Eu vou gankar terminando naquele Arthur Como vocês puderam ver ali, não sei o que aconteceu Na hora de seleção de pique, o Alistair pegou o Alistair Não era pra ele ter pegado um suporte A Kari foi forte pique inimago Mas acaba que ele me deu um litizão aqui E já ficou safe, já fiquei aí focado no farm E acaba que esses caras tentaram me invadir, eu acho que umas duas ou duas vezes, eu acho Não sei, mas eu só sei que eu farmei E no finalzinho do jogo vocês vão ver o que eu faço com esses moleques Vai me invadir? Então bora, invadir direito Porque se der ruim, vocês vão ser macetados E rapaziada, é importante lembrar pra vocês aí Toda vez que você for invadido Tenta manter a calma, tenta focar aí em farmar Ou tenta invadir na rotação oposta Se você tiver uma visão aí de onde os quatro ou cinco players do time inimigo estiver É importante também Você manter a calma Se você não pegou seu nível 4 É bom que você vá no... Vá na lane, pegue a lane também Tente pegar o seu nível 4 o mais rápido possível Tente farmar o mais rápido possível E se você estiver muito fraco E não estiver conseguindo enfrentar o time inimigo Eu sugiro que você sempre tente focar na lane oposta onde eles estiverem Pra que você possa farmar o máximo que você conseguir Como vocês puderam ver ali Como o meu blue foi o primeiro a ser feito E os caras roubaram Ele foi o primeiro a nascer E eu vou fazer meu blue E vou fazer a rotação pro lado do meu ADC E como vocês puderam ver A Aron veio me invadir Novamente, né mano Full doente Ela vai me ultar Ela flechou e me ultou Mas a Aron sozinha não tem dano suficiente pra matar ninguém A não ser que ela te ult debaixo da torre E aqui não tinha torre E acaba que ali se eu fosse pra cima dela Eu ia dar uma paulada e ela ia morrer Mas como vocês puderam ver ali Chegou na contenção ali no follow up dela O Arthur e a Natalia Acaba que não ia ser o Orph E eu ia atrás dela E rapaziada Na live os caras me perguntaram Por que eu tava buildando esse tanto de luva ali No Kong pra vocês que não sabem Ele é um herói que depende muito do crítico Tanto do dano crítico quanto da taxa crítica E vocês utilizam da Arcana É recomendado E eu já lhe deixei no começo do vídeo Vocês utilizarem desse controle Que vai te dar dano crítico E na sua build você vai usar a taxa crítica Que é o que as luvinhas dão Entendeu? Você vai fechar ali a botinha Vai fechar o equipamento da caça O primeirozinho ali Só o... Só a faquinha Logo depois você vai fechar as luvas E a bota E logo depois você vai trocar Pra build recomendada Que eu deixei aí no começo do vídeo Ali a Café Nidão Mole Ela me viu full life Na frente de um Kong Ela achou que eu não ia pular na cabeça dela E só dei uma paulada Na fuça dela E ela sumiu né rapaziada E voltando a falar sobre a build É explicando pra vocês O que é taxa crítica O que é dano crítico Taxa crítica nada mais é Do que toda vez que você der um ataque A chance dele causar um acerto crítico Vai ser maior Tipo assim Vai aumentar a sua chance De você dar um crítico Agora dano crítico Toda vez que você critar Toda vez que você acertar um ataque crítico Você vai causar um dano bem maior Do que... Do que um dano normal Tipo assim Um crítico normal Entenderam? Como se... Ali o Maloca deu mole E já acertei uma paulada nele Já macetearam Também E aqui os caras vieram pra cima de mim Eu esperei Um tempo certo Só atravessei ali Como eles não podem atravessar parede Você tem que ter noção sobre isso também É... Às vezes aí Quem viu na live aí Acompanhou como A minha forma de jogar aí É... Não sei se eu consegui trazer Uma boa visão Pra quem tá acompanhando Mas... É... Toda vez que me perguntaram alguma coisa Eu já dei ali uma dica É... Importante aí pra vocês Com meus mains principalmente Que ali... Quem viu aí eu jogando de Nacrof Ou de... Ou de Iena Viram que a minha forma de pensar É totalmente aí É... Diferente de... Sei lá mano De como vocês imaginam Que vocês vão jogar com um herói É... É importante vocês aí Colarem na live também Mano É... Eu tô dando bastante dicas aí Pra quem não tem noção Com alguns heróis Igual tem heróis aí Que eu jogo bastante E tem heróis aí Que mesmo eu não jogando Eu tenho noção De como ele funciona E ali o... O buff me trollou Né... Ficou com 5 de... 50 de vida E o meu dano ali Não criou pra macetar ele Mas tá safe Voltando a falar da build Você vai utilizar Aí depois que você fechar O equipamento da caça As luvinhas e a bota Você vai mudar Pra build original Que eu deixei no começo do vídeo Aí você vai fechar O equipamento da caça Logo em seguida Você vai fechar aí A clave Logo depois slick Aí você pode fechar Se tiver muito tanque No time inimigo Como tem ali Uma Aaron e o Arthur Eu vou fechar É... Muramassa Se não tiver Você pode fechar O mini arma Se o time dele Estiver bem papel Você fecha o mini arma ali E logo em seguida Você pode fazer É... Ou dente de fernir Ou você pode fazer o GA Que é o... É glória ancestral? Não É lâmina de eternidade Rapaziada Nós chamamos GA Porque antigamente Era glória ancestral E... É importante lembrar Pra vocês também aí É... O Kong Como ele funciona Rapaziada O Kong É a primeira skill dele Você vai ganhar Velocidade de movimento E ficar invisível Durante... Acho que é um segundo Acho que é um segundo Rapaziada Não sei direito Você vai ficar invisível aí É... Pouco de ideia É... E a segunda skill dele Você vai ganhar armadura E vai ganhar defesa mágica Também toda vez Eu sugiro que você Sempre up ela Na segunda skill E você vai dar um dash E... Depois você vai dar uma paulada É importante lembrar Que toda skill Que o Kong utiliza Ele vai aprimorar O rende dele O que é o rende dele Rapaziada É o alcance dele E logo em seguida Ele vai dar uma paulada Muito mais longe Rapaziada Você vai usar uma skill E o seu alcance Vai aumentar E então você vai conseguir Dar uma paulada É algo bem da hora Igual ali Vocês viram Pá Toma Macetado Pouco de ideia O maluco só caiu ali Ele achou que ia tancar Mas o macaco já tá muito forte Muito pistola 3 barra 0 É 5k de farm É 5k de farm aí Rapaziada Eu acho que eu sou O mais farmado Do time Não dá pra ver Porque é uma gameplay Gravada Minha voz tá meio zoada Não sei por que É... Eu acabei de acordar também Rapaziada Só trazendo essa gameplay Aqui pra vocês É... Eu não sei se vocês curtem A gameplay de replay Eu não... Eu em si Eu mesmo não curto Porque eu gosto De ver os... Os players Utilizarem As skills Eu gosto de ver Como ele Se comporta Durante o jogo Tá ligado E ali rapaziada Como vocês puderam ver Eu acho que a Natalia ia morrer Porém Eu dei ataque na torre A minha ultimate Depois que eu castei ela Eu utilizei o auto ataque Na torre Velho Eu não entendi Eu não entendi Por que tava na torre Eu acho que eu tava Batendo na Natalia E logo em seguida Foi pra torre Tá Eu fiquei bem bugado ali E meu time ali Tava lutando Eu já falei Pô Bora fazer esse trem aqui Que eu vou fechar Meu slick Já vou ficar mais forte E eu tô quase fechando Ali o ferrão de slick Logo depois eu vou fechar Moramassa E logo depois eu vou fechar Gear Ou eu queria fazer Ferir Não sei Não sei o que eu ia fazer Mas eu sei de último item Aí poucas ideias É Eu vou fazer aqui meu head Logo em seguida Eu vou pro blue E fazer aquele slayer E logo em seguida Eu vou dar um over Lá debaixo da torre É Não Logo em seguida Vai ter uma treta Muito louca rapaziada Vai ter uma treta louca ali E eu vou meter logo Um triple kill Só não foi quadra Porque me roubaram Mas ia ser um Lindo de um quadra Cê é louco família Macaco é só paulada Violenta E poucas ideias Fazendo meu blue aqui Logo em seguida Do acalpo meu time De fazer esse slayer É Eu tô com o debuff ali Vocês acabaram de ver Que eu fiz o Que eu acabei de fazer o drag E toda vez que você faz Um objetivo Você toma 50% de debuff No No outro O que seria debuff rapaziada Buff é aprimoramento E debuff é tipo Como se fosse redução É Acabei de fazer E logo em seguida Toma paulada Só paulada violenta Toma Carfini já sumiu Ali fui no Arthur Arthur já sumiu também E logo em seguida Rapaziada Olha a minha vida A Natalia Deu mole ali Eu já dei uma paulada Ali no maloque Já dei um triple E logo em seguida Quando eu ia pegar O abate A Natalia joga O stun dela Da segunda skill Na minha boca E eu não consigo fazer nada Mas ia ser um quadrazinho De cria Um quadro lindo ali Rapaziada Uma gameplay ali Macetante E Poucas ideias Já soltei o Slayer Já fui pra minha jungle Vou pra farm Ali já tô 6 barra 0 Barra 4 É Já tô bastante forte Ali Meu time inteiro Tá forte Os caras fizeram Um louco ali Meteram um louco No early game Acharam que ia conseguir Acabar com o meu early game Mas como eu disse na life Eles tentaram acabar Com o meu early game E quem acabou Com o meu early game Foi eu Rapaziadinha É Poucas ideias Como foi na gameplay De Nacroft Que eles tentaram me invadir É Nem sei se foi os mesmos caras Eu acho que não E ali rapaziada Isso aqui já foi merda Não era pra eu ter feito isso Tinha uma arão do lado É Talvez Se eu tivesse Dado a paulada Depois da ultimate Na Kafe Talvez Eu teria matado ela Porém Após eu ter dado A ultimate ali Caçado a ultimate Eu dei a paulada Na torre rapaziada Eu não sei porque A Kafe Saiu do meu hand Mas eu sei de uma coisa Não era pra mim Ter feito aquilo E eu sugiro que vocês Não utem Um ADC debaixo da torre Ou tentem matar Um ADC debaixo da torre Se tiver uma arão E um alicer Do time inimigo E um homem também Vale lembrar isso daí Porque você vai tomar ultimate Ficar preso E vai morrer rapaziada Só vai falecer Vai pra cofa E é importante lembrar Pra vocês aí também Não se desespere Pá Tente farmar O máximo possível Tente aí Ampliar a sua visão Aí do mapa Sempre olhe o mapa Rapaziada É importante aí Visão de jungle É Além de que eu mais Tô jogando Ativamente é na jungle A minha maior taxa de vitória Também é na jungle Na side Eu ganho Mas na side Parece que o jogo Demora muito pra acabar A side É bem aí Bem bem chatinha Com relação Ao tempo de jogo Porque você fica dependente Do seu mago E do seu ADC E do seu jungle Também Se o suporte for ruim Já estraga logo A gameplay É Na jungle não Você pode aí Farmar Farmar Você pode eliminar A pressão Igual aqui Eu vi o top A ser puxado Eu já vim aqui Já saí logo Porque a Aron Ele já veio na minha cara Ela deu mole Não sei Era pra ela ter me ultado E ela já ficou Psicopata aqui Querendo me ultar Mano Aí só quem Me acompanhou aí As lives Sabe o tanto Que eu odeio o Aron Mano O Aron Esses bonecos retardados Eu odeio o Alicer Principalmente Alicer pior de todos Quando eu tenho um Alicer No meu time Ou no contra Eu já fico puto Poucas ideias Eu odeio esses bonecos Sério mesmo Toda vez que eles Vêm aí no contra Eu já falo Pô meu Deus A gameplay já vai ser atrasada Eu já fico muito pistola E ali rapaziada O meu time Tá fightando lá no top Eu já falei assim Pô Eu tô não fazendo nada mesmo Vou fazer esse drag aqui Poucas ideias Aí eu já vim aqui Fazer o drag Tô aqui dando umas pauladas No dragão E poucas ideias mesmo O meu time Ele tá fightando lá em cima E olha a minha visão de jogo Rapaziada Olha isso daqui É Vai ser poucas ideias Isso daqui Eu já vou pegar o blue aqui Não sei porque Nem precisava fazer isso aqui não Mas aí o time Tá fightando ali no top Meu time atrasando O time inimigo Tava os 5 players lá E eles não tavam dando recal E eu já falei logo Mano Vamos acabar com esse troço logo Eles tão lá dando recal É Mas eu já tô dando as pauladas No Nexus E poucas ideias Rapaziada GG Backdoor É Deram mole Não limparam lane Não puxaram as lanes Não eliminaram a pressão de rotas E tomaram o famoso Rapaziada O famoso split Backdoor aí Pra quem já tomou aí Sabe como é irritante Tomar o porta dos fundos E família E esse aí foi a gameplay de hoje Espero ter passado pra vocês A boa visão Colhem nas lives Deixa o like Compartilha E é nóis Tamo junto Falou rapaziada Tchau 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 Tchau, tchau.